Salve, salve, rapaziada. Ô, louco! Começamos já com o Ronaldo Titan. Já poderia acabar o vídeo por aqui, mas antes deixa o seu like, se inscreva no canal e não, não vamos acabar o vídeo por aqui. Vamos confiar nesse Ronaldo Titan. Manos, outra parada, hein? Voltamos com o modo ganhar o jogador. Se você não assistiu, assista. É isso. Tá, só veio o Ronaldo Titan e o Kiesa. Ali o ponto à direita foi descartável, mas confia que vai dar bom. De Bruyne Tote. De Bruyne Tote, absurdo. Traz ele pra cá. Poderia vir um Casemiro e Totes. O Casemiro tem uma cartinha Totes que eu vi, não veio, tudo bem. Tem um Benácer, mas vamos, acho que, de Touré. Deixa eu ver o Benácer, né? Benácer, dedicação a... É, vou de Touré, vai. O Benácer também seria bem-vindo. Se ele quiser aparecer aqui, eu vou ficar feliz. Veio o Cantezinho. Quanto tempo, né, mano? Cante que era mito nos últimos FIFA. Nesse FIFA aqui não teve tanta carta especial dele. Danilão, Kululu, Varane, Lúcio. Vou confiar no Lúcio. É, o time, por enquanto, tá legal tirando ponta à direita. Tá, agora o zagueiro, o segundo zagueiro não foi bom, não. Vou botar um Godfrey, mas depois a gente tem que tirar o cara melhor. Davis, mano, Davis. Totes, 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 Totes. Davis, Totes, me escutou? Não faz isso comigo, Donniei. Mano, Donniei fez... Não. Não, Donniei não faz isso. Eu vou pegar o Davis. Nós dois somos monstros. Eu adoro o Theo Hernandes, mas é porque a gente tá no hype dos Totes. Caramba, mano. Por que Donniei fez isso comigo? Fazer escolher entre Davis, Totes e... O Theo Hernandes, Tote. De Marcos, nosso lateral direito. E agora um goleiro bom. Hum, Courtois. Vou botar o Van der Sar. Vou explicar por quê. Já tirei o Courtois, Tote, algumas vezes. E por incrível que pareça, mesmo sendo uma cartinha absurda, ele nunca foi tão bem comigo. Aí eu fiquei meio assim com ele. Então vou botar o Van der Sar. Tinha até ali o De Reia, Totes, mas fui de Van der Sar. E a gente tem o Ransdale, que também o Ransdale vai ser banco, né? Porque, mano, aprontou pra caramba aqui. A gente precisa de um zagueiro melhor. E aí não vai vir um zagueiro bom, já tô até vendo. Um zagueiro... Donniei, é um. Um zagueiro. Mandou o Van der Venn. Tá, vamos confiar no Van der Venn. Precisaria agora de um ponta direita e já daria pra ir pro jogo, mano. Um ponta direita bacana ali, ó. Um cara rapidinho, tá ligado? Habilidoso. Não tá vindo ponta direita. Eu vou pegar esse Wimmer aqui, porque ele joga de ponta direita. E aí, a gente pode fazer isso. Não é o ideal. Eu prefiro uma cartinha Totes, um negócio melhor. Mas, pelo menos ele é rápido. O Litão, pra desespero dos adversários. E aí temos um problema, né? O Litão joga de meio campo central e ataque. Eu vou tirar o De Burini e nem o Ronaldo. Mas eu posso botar ele de volante também, porque ele é bravo. Hum, por enquanto nada de ponta bom, hein? Eu acho que a gente vai morrer com esse ponta aí lá na direita. Uh, Benzema! Sempre muito bem-vindo, né? Esse Benzema tem um lugar especial no meu time sempre. Ponto esquerdo apareceu, mas eu preciso de ponta direita. E o Enzo Fernandes também apareceu. Só que a gente tá bem de meio campo central. Ele joga de volante? Ele faz a volance. Mas eu vou confiar no Kantê, tá? Eu vou pegar o Bergwijn. Deixa eu ver quem é mais rápido. Kiesa é mais rápido, por incrível que pareça. Mas perde na finalização. O Kiesa tem 4 barra 4. Deixa eu ver o Bergwijn. Tem 4 barra 4. Peguei à toa. Vou deixar o Kiesa. E eu vou morrer na ponta direita sem ninguém. Com aquele cara improvisado. Já tô vendo. Faltam duas cartinhas. Poxa. É um ponta direita. Um ponta direita, Doni. Não, Doni. Faz isso comigo. Tudo bem. Eu vou pelo Ronaldo Titan porque ele é indescartável. Eu tenho que testar ele. Tenho que jogar com ele, mano. Mas fiquei triste. Fiquei triste. Nem um ponta direita é responsa. Eu vou botar o Bergwijn na ponta direita, acho. Eu acho que vou botar o Gullitão no lugar do Touret também em algum momento do jogo. Bom, 91 de classificação. Peguei o treinador que deu mais entrosamento, tá? A zaga também não ficou aquelas coisas. Tem cartinhas bem melhores. Bom, o Ronaldo Titan vale a pena, tá? O draft. Então vamos jogar com esse time. Ih, rapaz. Nossa senhora que time. Que meiuca forte. Que Michelin brabo. Será que o fenômeno vai conseguir furar essa retranca dele ali? Vou confiar no fenômeno. Boa jogada. Ai, quase que o fenômeno já fez, mano. Ué. Chutou direto pra fora? Boa, Ronaldo. Oxi. Eu continuei a jogada. Ai, quase. Deu um Lúcio. Vai, Lúcio. Ah, não é. Nossa, escantei de novo. Pô, estamos quase arzinho nesse início de jogo, gente. Olha nas costas. Não. Que isso. Quase o cara meteu um golaço. Olha o Davis. Tentou o cruzamento, mas não deu. Boa bola, né, Bruni. Ah, impedido por pouco, eu acho, mano. Mano, não é possível que ele fez um gol desse, cara. Não é possível, gente. Nunca dá certo no draft fazer um gol desse. O cara veio correndo e chutou. Com o power shot, a bola entrou. Eu tô com azar com o goleiro, porque a bola foi no meio. Cara, não acredito, velho. Quantas vezes vocês viram eu tomando gol ou fazendo gol assim, jogando online? Quase não. Acho que foi o primeiro, se bobear. Cara, do nada. Ele vai correndo, solta o pé. Boa. Empatamos, empatamos. Bom, boa. Gol roubado, não. Golzinho roubado de power shot. Vou até tentar depois, né. Vai que tá entrando assim. Vamos pro segundo tempo. Jogo muito trancado no primeiro tempo, né. Pros dois times. Nenhum dos dois times conseguiu criar chances claras. Ele tá com um sistema de três zagueiros. Se ficar todo mundo aqui atrás, também tá complicado. Alfonso Davies. Vem motivo do ataque. Ó o Ronaldo. Tentou um chute estranho, né. Esse é o problema. Esse é o problema. Boa, Vanessa. Passar. Davies. Ai, ficou com ele a bola, mano. A bola não podia ficar com ele nunca, hein. Torrubei duas vezes a bola, voltou pra ele. Ele botou o Puskas e o Puskas é rápido. Vou tomar gol. Olha lá, vai botar na frente e não vai pegar. Ah, não. De novo assim, não. Só que faltava, mano. De Bruyne. Golaço. Golaço do De Bruyne. Jogou de terno, De Bruyne. Dois a um. Rapaz, o jogo tá pegado, gente. Tudo aberto ainda. Ó, de novo o De Bruyne tentando. Boa, Kiesa. Ai, chuta, Ronaldo. Bora, Davies. Não pode perder, mano. Ele recuou pro goleiro. Vai, chega batendo. Ai, que mentira. A gente tá perdendo muito gol. Vai com o sacado isso aqui, velho. Já tô até vendo. Tem Marques de novo. Cruzamento. Vai, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Coisa linda. Até se trancou todo com o goleiro ali. Vambora. 3 a 1. A gente tá perdendo muito gol, mano. Boa jogada. Ó, Ronaldo. Ai. E aí machucou. Aí machucou. É aquela que machuca essa. Tava faltando dele, mano. Ele jogou com marcação muito fechada. O Ronaldo teve que voltar muito pra fazer o jogo, né? Pra criar a jogada. Ele não tava recebendo nenhuma bola assim, porque não tava tendo chance. A primeira que faz, ele machuca. O cara vai desistir. Não deu outra. Correu. Não teve jeito. O Ronaldo machuca. O Ronaldo, o Titan, testado com sucesso. Sucesso. 4 a 1. O jogo que tava pegado. Mas olha a posse de bola. A gente tava com mais posse de bola o jogo todo, né? Mas tava muito fechada a marcação dele. Tava difícil furar. Mas conseguimos, rapaziada. Conseguimos. Ronaldo Titan. Eu não lembro se eu tinha tirado. Eu acho que não. Monstruoso demais. E vamos continuar caçando, porque tá cheio de cartinha boa. Tem Goretzka. Mano, o Goretzka tá monstro que eu vi. Tem o Martinelli que eu quero testar. Só vamos. Tamo junto. E até mais. Tchau.